Olá pessoal, bom dia, bom domingo para vocês. Estou aqui preparando um franguinho com macarrão. O macarrão vai ser por último. Eu estou fritando aqui no franguinho, os 4 pedaços de sobecoxa, foram temperados com sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 cebola e meia, bem fritinha, 4 colheres de sopa de óleo e meia colher de sopa de açúcar. Estou deixando dourar, fritar e aí eu vou acrescentar 3 dentes de alho picadinho, outros temperos a gosto, páprica, chimichurro, açafrão da terra e uma folha de louro e um tomate picado sem pele. E suco de limão e 4 tícaras de água. No início eu vou dar só 3, depois no final eu vou acrescentar mais uma para cozinhar no macarrão. Ok pessoal, vou acrescentar aqui o meu frango, vou acrescentar os temperos, limão, água e depois eu volto. Eu volto aqui pessoal, já acrescentei aqui o tomate, um tomate picado, tá? Eu não tirei a parte do meu ovo dele, tá? Eu vou acrescentar junto e 3 dentes de alho picadinho, os temperinhos a gosto, fica a seu critério, né? Volto só a folhinha de louro e daqui a pouquinho eu vou acrescentar aí a água com o limão. Se você já gostou deste vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, ativa o sininho de notificações para você receber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Deixa um comentário para eu saber se você gostou já deste vídeo, ok? Compartilha aí com seus amigos, seus familiares, naquela forcinha. Olha como está ficando, está um cheirinho espetacular. Eu agora vou colocar a água. Deixa um minho. A água aqui já está com o caldo de limão. Ok, pessoal? Eu já provei para ver como está de tempero, sal, né? Não vou colocar muito sal também. E agora vou tampar minha panela. Vou deixar cozinhar aí por 15 a 20 minutos em fogo médio. Ok, pessoal? E vou colocar a folhinha de louro. Beleza? É isso aí, estamos juntos, pessoal. Quando estiver pronto, volto aqui para vocês verem. Só farei um pouquinho de cozimento. Um quente, uma cenoura cortada em uma delas. E uma batata inglesa cortada em seis pedaços. Vou deixar cozinhar aqui para pegar o sabor do nosso frango. Depois vou retirar eles daqui. E aí vou acrescentar um macarrão. Pessoal, olha eu aqui de volta finalizando o nosso prato aqui na panela de pressão. O macarrão ficou abaixo. O frango e as cenouras para ficar bonitinho. Tá bom, pessoal? É isso aí. Abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.